Sub-Zero Wiz Ou seja de igual para igual Aquele bate e volta que dá gosto de ver Você pode descer aquele like Nós vamos sem enrolação de vídeo No final do vídeo tem salve Não esquece não Coloca mais Otisilíbica não é calo nem Kyla Mas sabe que decorada que não cola Chinese Demorou Demorou Ele falou até de quilo, um quilo Que mano, cê sabe, cê tá por hip hop Então vamo inverter a sílaba Um quilo inverteu a sílaba, tá pagando de lock Demorou, demorou, demorou Porque no verso eu intercalo Rimando, mano, eu de calo Sabe que rimando agora aqui eu intercalo Você representa até a free da calo Treinando tanto pra até o free da calo Da hora, da hora Aê Vai na vida, já que é pra brincar com a palavra Eu nunca me abalo Você vai cair do cavalo Free da calo até o free da calo Essa vida, a sofrida, eu calo Sem maldade A fita que é pesada, isso é representatividade Meu mano, sabe que sua rima não é conjunta Então aprenda pra ser a free da calo É muito mais do que a sua sobrancelha junta Tudo bem, só que sabe, eu faço verso agora que você é um sequela Você tá a cavalo, é sobrancelha, é monocelha Só que cê tá a cavalo, rimando, cê é monocela Aê, você vem Sabe que rimando, né, meu mano Agora que eu vou além Quesito tristeza, em desenho animado Cê é cavalo, eu vou Jack Horseman Que isso é inveja de Horace Não vai como é que pode? Aqui no Camp Rock toda passa de um fotógrafo Para o sol Pode falar Você falou que eu gostei, na moral Vou dizer que ele escalou E já engoliu o pão Que isso? Eu tô entendendo Aê, moleque, eu vou rimando Que isso não é por um caneto Minha mãe é Selva Jornal da Marice E ganhando o pito Tipo, joga, tipo Aê, moleque Jornal da Marice Esse é quem me manda Que vai ser o P-Trump Olha só, não vou mentir Igual fazendo xixi Tem mais uma, mano Olha só, ele se vai entender Eu não usei decorada, mano Você começou atacando O que que eu posso fazer? Tá ligado? Eu faço rima aqui Que já convém Olha só, faço o freestyle E você sai frustrado Sabe por que? Você tá reclamando, mano Porque dessa vez Você não pode reclamar do jurado Eu posso reclamar De quem eu quiser A reclamação é minha Eu posso fazer a hora que eu quiser É reclamo do jurado Eu reclamo da minha tia Da minha mãe Do meu vizinho Do meu cunhado Da minha mulher Se deixerem de revanche Vamos ver se você consegue pensar Você sentiu o aroma da revanche Vamos ver como é que é Eu espero Sentiu o cheirinho de revanche Eu senti o cheiro de um dois a zero Você falou que você tá reclamando Mas tá ligado que você se fudeu Você quer cantar de galo Mas não esquece que foi o meu trio que venceu E você fala demais, mano Sabe que eu sou cabuloso Pode gritar Legal que você ganha um round Mas o dinheiro tá aqui no meu bolso Se o dinheiro tá aí no seu bolso Vamos passamos assim Hoje você não vai ter que reclamar Compre um jurado pra passar de mim Demorou Eu vou te batendo E eu tô na pista Batindo e você E no cantinho Tudo perdeu Não deixe pro capixaba O que é pro paulista O que é pro paulista Meu mano Sabe que nós em brasa Deixa pro capixaba O que é pro paulista Quanto nacional São Paulo tem na casa Quanto nacional São Paulo tem Tem um Porque o futuro eu já vi Realmente não tem nacional Mas quantos prados você viu por aí Eu vou acabar contigo agora Você ficou falando muito mais Você tá ligado que você vai triste e embora Eu não falei porra nenhuma no espírito santo Não fica metendo rima louca A sujeito homem tem que assumir o que faz Então seja sujeito homem E não põe palavra na minha boca Quando tava começando o primeiro verso Cê disse Que ia me amassar Que cê ia vimpar Mas eu te coloquei no seu lugar Como vice Sabe por que seu vacinão Eu vou te falar Que cê vai fazendo acontecer Fez a carinha Vai meter marrinha Quem bateu no prado foi o Neo Nunca vai ser você Nunca vai ser você Mas você prefere o que? Acho que essa rima aí causou até um delírio Você prefere ver um branco Apoiando a cultura ou um branco Com um fuzil na mão Vendo um preto e dando um tiro? Eu não prefiro nada disso Eu faço até diferente Eu faço freestyle agora E trago meu incentivo É que na favela Geral tá todo armado Mas eu livro ele de arma E armo ele este livro Por isso que agora eu te risquei do mapa Eu vim botar minha cara tapa De que adianta encher do livro Se você tá me julgando pela capa Eu não julgo pela capa Pois eu não sou salafrário Vem onde ninguém tem oportunidade Nem trabalho Por isso que eu quero ser até um latifundiário Eu não te julguei pela capa Te julguei pelo sumário Mas aqui o beat é de capoeira Eu faço meu improvisado Tua cara parecendo um C Igual mais que Biba mandando um carpado Eu nem queria falar nada Mas eu não tenho culpa de ser teu amigo Infelizmente sua cara amassada Tua cara amassada Mas eu não vejo tudo combinando De verde, branco e amarelo E pior o seu dente que foi pra capoeira E tiraram pro martelo Tá ligado que eu mando Como é que eu te mando agora De repente O barulho que fez quando quebrou Seu dente Eu sou do verde, branco e amarelo Eu mato esse animal Que eu represento A barulhar brasileira E você é o exército do Senegal Eu nem queria falar mal Mas o estilo que você veio hoje, amigão Não tá nada legal Não tá nada legal, meu mano Mas sabe que você é geral bom Eu prefiro muito mais o Senegal Até porque o presidente de lá é melhor Eu fico pensando Meu malu, tá ligado Como é que você passa vergonha Não pro Senegal Mando Bolsonaro tomar no curso Ao fumar na maconha Repete o destaque Por isso eu falo a inscrição Porque eu não faço essas cruzadas E se for cavaleiro Eu sou o cavaleiro mal que o dragão Você não é cavaleiro, mãe É tudo abrão Só que você sabe que minha rima Que vai ser louca Então você chama a levisca de dragão Que quando ela faz rima Solta fogo pela boca Pode pôr por isso que você tá na manhã Você acha que você é cavalo Mas não polo Então hoje a levisca é seu cavalo de troia É o cavalo de troia, né Kevin? Vim pra batalha só pra fazer rima Você tem fogo Eu quero é mais Traz o seu fogo Que eu ponho gasolina E é par do culto do Bolsonaro Eu ponho gasolina Pra falar que eu Tanto forte O combustível é caro É? Você ponho gasolina Só que você sabe Se seu subsalista é invisível Até porque, mano Você fala isso Com certeza Foi uma pinta Que já torna previsível Você fala muito Só que você sabe Que a levisca Agora na rima Tá sendo imbatível Eu não boto gasolina Eu boto álcool Porque aí é mais acessível É, realmente É um pouco mais acessível Mas tá caro O preço do diesel Pra suas rimas Até faltou combustível Tá muito caro O combustível Você é jovem os braços Porque eu faço a sua parte Indústia, circula Pega o nome Só pra responder Tá muito caro O combustível Tudo bem Só que você agora Mano vai deitando no divó Até porque, mano Você sabe que eu vou rimando E a levisca Vai batendo em você Até amanhã Você fala Mano que falta O combustível Só que agora Você segue no Instagram Não tem problema Vou dar o combustível Pois eu vim até E eu te atropelo de rolemã É atropelo de rolemã Mas a parada Eu vou te dizer Olha o tamanho Do bigão pra você Essa ladeira É muito íngue pra descer Você tá ligado O que eu falo Não importa O tamanho Por dentro Vai tá suave Dê-me dizer Que a minha rima É meu maior documento Lindo, lindo Lindo, lindo Lindo, lindo Lindo, lindo Lindo, lindo É como o Carrabena Mas o que você falou Que eu não sou rosto bonito Entendeu? Eu não vim ser padrão Eu quebro o padrão meu Caralho Você quebra o padrão Sou independente Eu vim pra quebrar os padrão Você tá entendendo Por que eu faço verso assim Eu escolho ser rap Então ninguém manda de mim Ninguém manda em você A rima é meus poderes Você veio quebrar os padrão Vim virar um deles Caralho Mas tem que ser improvisado Hoje você tá ligado Que você vai ser amassado Padronizamos o costume De fugir do padrão Tipo atletas do ano Eu não faço na improvisação Só que rima que você não fez Eu sou o atleta do ano Ela é a pateta do mês Eu não vim do padrão É que aqui Nós não vim do padrão Nós tento até ser padrão Mas ninguém respeita o povo O preto e papelado na nação Então é assim Que eu falo no compasso Não quero é o padrão Então meu padrão Eu que faço Eu que faço meu papel Quando sua perna treme Tranquilo Chego pesado Eu tenho rap No gênio inconsciente Fazendo isso Inteligente Povo, povo É 4B Só que eu também Sou os 4M Você é os 4M Pra mim você é grego Quando eu deixar de tremer É porque eu só faço por ego Caralho Eu vou tremer A de pacientes E só vai entender O que tá acontecendo na sua boca salvador Eu acho que é um futebol de dentro Esse deck que é um improvisado Um jogador tá adiantado O outro tá desfalcado Você tá ligado mano Que eu vou ir mano tio Esse que é o acionamento Um tá adiantado O outro desfalcado Enquanto esse dente Tá em perdimento Você não conseguiria ter uma rima Nem se por acaso Você é com praça Nenhum consorte O meu dente tá jogando futebol O seu é separado Acho que tá num divórcio Eu quero falar de Danilo Gentili Mas eu sei que de noite Você não tá sorrindo Aê Agora não para fazer meu freestyle Rima agora Você não aprimora Salvador Vamos tirar uma foto Enquanto você sorri O dentista chora Aê E esse japonês faz velório de MC Aê Aqui que nós trabalha Desculpa te avisar Que esse cara não batalha Eu sou Karate Kid Nenau meu camarada O Naui que mano tira E bota as decoradas Pau de Kê Na batida desmerecendo Faz velório É o primeiro japonês Pastor que eu tô conhecendo Tranquilão Na batida Cê é um sequela Pra ganhar de mim Cê pode acender uma vela Mano Você só sabe falar do Japão Eu com o olho fechado Tô passando mais visão Aê Fica quieto no seu corpo A minha prima aqui Vai dar um pelo adião Cê pode crer em bom Você é um otário Passa uma visão Mas morre aqui Porque você não é visionário E cê tá ligado Vai carregar a culpa Vem lá com a sua cara E esconder ela na lupa Ah Que esconder a cara na lupa Você não tá vendo Que isso aí é só desculpa Porque pra mim Essa decorada eu nem recolho Não tô te matando Isso é olhando no seu olho Olhando no meu olho Decolada nem recolho Aqui embaixo chegou a hora Do nosso salve Eu já vou acessando A nossa lista de salve aqui Já faz um tempinho Que a gente vem dando salve aqui E todo mundo tá sabendo Que a gente não tá de brincadeira Por isso que o primeiro cara Que eu vou dar salve hoje É o Erivan Pereira A rimas elaborada Quando se trata de rima A gente tem o comando Depois do Erivan Eu vou mandar um salve aqui Pro Luiz Fernando Porque nós estamos aqui Através da rima Conhecendo os encantos E é aí que já entra o salve Também do Lucas Santos Essa foi a parada Essa foi a pegada Muito obrigado pela presença É rimas elaboradas Até o próximo vídeo Tamo junto